Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu tô aqui no canal Battlefield Brasil pra contar um pouco da história de um modelo de bomba que ficou muito famoso durante a ser uma guerra mundial e muito temido no Battlefield V. Eu tô falando da bomba V1, então antes de mais nada, solta a vinheta aí! Meus amigos, a bomba V1, que tem o nome original de Vergel-Tunges-Waffe-Eins, foi desenvolvida em 1939 pela Luftwaffe, que era a força aérea nazista, mas só entrou em uso nos anos de 1944 e 45. Apesar de ser chamada de bomba voadora, esse dispositivo na verdade é um míssil de cruzeiro movido por um motor a jato tipo pulsejet, onde a combustão não é contínua como a gente tá acostumado a ver. Ela acontece por pulsos, e por isso o som do míssil se deslocando é bem característico. Ele foi projetado com o objetivo de carregar uma quantidade muito grande de explosivos e com isso atingiu uma área muito grande. Pra vocês terem uma ideia, só a ogiva tinha quase uma tonelada. Associado a isso, tinham dois fatores. Eles buscavam uma maior precisão com o uso do sistema de pilotagem automatizada e também queriam um míssil com um alcance bom que permitisse o lançamento a uma distância segura dos inimigos. Acontece que eu já vou adiantando que essa questão da precisão não era lá essas coisas igual a gente vê no jogo não. Pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, a margem de erro em relação ao ponto central de impacto era de nada menos que 15 quilômetros. Ou seja, os alemães precisavam mesmo era mirar numa área inimiga ocupada e onde pegar, pegou. É claro que no Battlefield V não haveria o menor cabimento se o V1 fosse impreciso desse jeito que eu tô falando, senão não teria a menor graça correr atrás da pontuação pra ativá-lo. A fuselagem dele era composta de folhas de aço no corpo central e de madeira compensada nas asas. O motor a jato era acionado através de uma vela de ignição. O tanque de combustível podia levar até 625 litros de gasolina e a ogiva era abastecida com amatol e nas versões mais próximas do final da guerra entrou o trialeno no seu lugar. É claro que eu não preciso nem detalhar o absurdo poder de explosão desses compostos, não é verdade? Apesar de ter um motor bem grande, o conjunto completo era muito pesado e só tinham duas formas de se lançar um V1. Ou através de uma catapulta de lançamento, dessas parecidas com as que existem nos porta-aviões até hoje? Ou então o lançamento era por meio de aviões bombardeiros ou de carga, já que aviões menores não teriam força pra carregar um explosivo tão pesado como esse? A velocidade de voo dele era de 650 km por hora e o alcance efetivo era de 250 km. A dinâmica do lançamento basicamente era, a propulsão era acionada por controle remoto assim que o míssil começasse a se deslocar. O sistema de autopilotagem já tinha alguns parâmetros configurados referentes ao alvo, como distância e altura em relação ao nível do mar. Durante o percurso, alguns sistemas de ajuste de rota ficavam atuando o tempo todo pra garantir que o V1 não saísse do trajeto por causa do vento, mas mesmo assim esse tipo de falha acontecia com certa frequência. Quando a bomba chegava na área de impacto, o sistema de combustível era cortado do jato, e aquele monstro de uma tonelada despencava em silêncio na direção dos inimigos. O sistema de detonação do míssel V1 era por contato com a superfície, e pra garantir que essa detonação acontecesse de forma confiável, havia um sistema com 3 tipos de fusíveis que garantiriam, ou que pelo menos deveriam garantir, que a explosão acontecesse. E mesmo que por algum motivo a bomba caísse e não detonasse pela queda, um desses fusíveis era temporizado, ou seja, depois de alguns minutos da queda ele iria detonar as ogivas de qualquer jeito. Como eu falei no início do vídeo, a precisão não era lá um ponto forte dos mísseis V1, e durante a guerra só 25% deles acertaram efetivamente os seus alvos. Os fatores que dificultavam o sucesso maior desses mísseis de cruzeiro eram vários. Erro de definição do alvo, falhas mecânicas, e claro, as medidas defensivas dos aliados, como as baterias antiaéreas, caças de alta velocidade, e até alguns balões de observação com cabos de aço pendurados para acertarem as asas de madeira dos V1, e consequentemente tirá-los da rota de impacto ou até mesmo derrubá-los. Quase 30 mil mísseis os mísseis V1 foram construídos, e os últimos ataques com eles aconteceram em março de 1945, quando todas as bases de lançamento e construção dessas armas já haviam sido destruídas ou tomadas pelos britânicos. Estima-se que quase 23 mil pessoas morreram com as explosões desses mísseis, ou seja, mesmo com muitas variáveis que prejudicavam a pontaria, os mísseis V1 tiveram um papel muitíssimo importante para os nazistas na segunda guerra mundial. Como os aliados conquistaram muitas bases alemães que tinham os V1, eles usaram a engenharia reversa dos mísseis para descobrir como eles eram feitos, e foi a partir daí que surgiu o míssel de cruzeiro JB2, que também tem no BF5, mas aí surge a história para outro vídeo, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado a informar e a matar um pouco da curiosidade sobre essa arma que realmente deixou sua marca na história da segunda guerra mundial. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais! Para mais informações e atualizações sobre o mundo Battlefield, acesse www.battlefieldbr.com